Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Eder Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galera, trouxe aí informação da confirmação do Bandeirão pra próxima semana, galera. Eu trago essa notícia muito boa pra você, então logo deixa o seu like se eu gostei, se inscreva no canal e aperte o sininho pras novas notificações. Beleza, galera? Eu sempre trago notícias de eventos do Free Fire aqui no canal, beleza? Então vamos pra notícia, que o Ninja aqui é bravo. E tudo aqui, pessoal, a notícia vem do Free Fire News, a espera dos jogadores brasileiros pela volta do Bandeirão se aproxima do fim. Pois hoje, dia 4 de agosto, o Gabriel Barbosa, funcionário da Garena BR, mais conhecido como GB, revelou à sua página no Instagram que o emote Bandeirão estará retornando na próxima semana no servidor brasileiro, beleza, pessoal? Vou deixar o vídeo aí, ele falando sobre isso. Uma outra informação importante, se eu não tô enganado, falta uma semana pra chegada do Bandeirão, beleza? Então todo mundo tá esperando o Bandeirão aí, ó, fiquem espertos, família, tá muito perto. Então, pessoal, eles entraram em contato com o próprio GB aí e ele afirmou a volta do Bandeirão, mas ainda não está confirmado como ele voltará ou a data exata. Só sabemos que será na semana que vem, entre os dias 10 e os dias 16 de agosto. Como o emote voltará? As possibilidades vão desde o evento de recarga Royale Especial, beleza, pessoal? E lembrando que pouco tempo atrás chegou o Royale Especial Emote, então é possível que o Bandeirão retorne nesse Royale. Galera, outra possibilidade é a teoria na loja misteriosa, pois o próprio GB avisou há um tempinho atrás que o Bandeirão teria grandes chances de voltar na próxima loja misteriosa. E aí, galera, você tá ansioso pra essa loja misteriosa? Vem muito prêmio bacana. Então, galerinha, gostaram da notícia? Não esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal e apertinho pras novas notificações, beleza? Coloca no comentário o que você achou aí, não esquece de compartilhar esse vídeo pra geral e meus vídeos antigos estão na descrição ou no card aí em cima, beleza, galera? Meu nome é Ed Barroso, o ninja brabo do Free Fire. Fá! Tchau! Tchau! Tchau, tchau.